É uma bonita de mãe? É, mamãe? É um nenêzão? Bonita de mamãe, é? Cordogola tomou um banho, dormiu, cordou, foi? Isso! Oi, gente! Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que esteja tudo bem por aí. Mas se não tiver, lembre-se e saiba que vai ficar em nome de Jesus. Começando mais um vídeo aqui no canal. Compartilhando com vocês no vídeo de hoje muita motivação, muita inspiração aí pra vocês, tá? Limpar e organizar a casinha de vocês também, tá bom? Gente, hoje eu vou pegar a casa de jeito, tá? Quase... Quase dois dias, gente, que eu não assim... Não pega assim, sabe? Detalhadamente cada cômodo, só organizando por cima, né? Ontem a gente recebeu visita, hoje é segunda-feira, tá? Ontem a gente teve votação, uma coisinha ou outra, a gente fez... Olha, ele lembra pra mim? Eu falando com vocês, ele lembra pra mim? A gente fez um churrasquinho aqui com os amigos que faziam mais de ano, né? Que não aparecia por aqui, que não vinha pra cá pra cidade, onde a gente mora, né? Que eles moravam aqui também. Não deu pra gravar muito, porque esse celular tá uma benção, mas tudo bem, hein? E hoje eu quero, né, organizar a casa pra semana, tá? Então eu vou compartilhar com vocês, espero que vocês gostem, que se motivem, se inscreve no canal, que eu tô chegando por esse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui, Deus te abençoe muito, você e sua família, tá? Sinta-se em casa aqui com a gente, tá? A casa é simples, mas aqui temos muito amor e muita alegria pra compartilhar com vocês, tá bom? Então é isso, lindonas, vamos lá começar, porque as horas se passam, né? E já é uma horinha assim, já avançada, que eu tive que editar o vídeo que vai hoje pro canal. Mas é isso, um beijão pra vocês e bora pra mais um vídeo! Eu vou dar uma geral assim, rapidinho, mostrando pra vocês de como é que tá, tá? Porque quando eu começar, cômodo por cômodo, eu não vou, assim, parar muito pra tá mostrando, tá? Ó, meu quarto, tá assim, ó, essa bagunça, travesseiros pelo chão aqui, tem um bebezão aqui, o paninho dele tirei pra lavar, lá vou secou, vou colocar, que é o bandô, né? Que fala a cômodo aqui, ó, pra organizar também, tá vendo? Bem bagunçadinha. Você vai colaborar com a mamãe hoje? Vai colaborar com a mamãe? Vai ficar aí quietinho, né? Aí, as meninas estão em casa, só que a Mica tá brincando na casa da... Ó, a sala tá assim, ó, tudo espalhado pela sala, a Mica, ela não tá, foi brincar, né? E quando ela foi brincar, a casa fica mais sossegada, porque sabe como é criança, né? Pega uma coisa, brinca, fica brincando em um canto, brincando em outro, e assim vai. Aí, acho que eu vou tirar essa manta, vou deixar sem manta, já só as almofadinhas mesmo, vou passar um, vou varrer, passar um pano no chão também, tá? Ó, a mesa tá bagunçadinha também por aqui, aqui pra organizar. Ali é a bolsa das roupas que eu tirei do guarda-roupa e cômoda de Micael, que não dá mais nele, esperando o meu primo vir buscar, né? Ele falou que vinha dia 20 e até agora não chegou. Daqui a pouco é começo de novembro. Amanhã, né? No caso, já é início de novembro. Aqui tá sim. Ali na cozinha, a Abra tá lavando a louça pra mim, que também não teve aula, né? Que ontem foi, como é que é o nome, gente? Eleição, né? Teve votação e usam as escolas, né? Então, não houve aula hoje. Ela tá me ajudando ali na louça. E também aqui, ela já deu uma organizada aqui, ó, na cama. Falta só tirar essa roupinha daqui de cima. Mas aqui, ó, só varrer e passar um pano. Um pezinho de uma boneca ali. Se é de Micael, só varrer e passar um pano. O banheiro eu vou ter que lavar. E a cozinha, aquele mesmo jeitinho, ó. Bem bagunçadinha também. Mas, bora lá. Pegar aqui o meu tripé. O meu ajudante, né? De todos os dias. Bichinho, preciso comprar outro, ó. Tá todo quebradinho, coitado. Olha só. Olha só, gente. Ó, nas gambiarra por aqui, viu? Mas tá funcionando. Vou começar aqui. Vou pegar já água. Vou pegar um baldo com água. E limpa do perfumado e álcool, tá? Porque passa no chão e já vai ajudando a secar mais rápido. Mas depois que eu varrer, já passar um pano. Eu vou pegar tudo pra cá. O que eu for usar, já vou pegando tudo. Eu vou pegar tudo pra cá. Vamos lá. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights. I'll die with my own doubts. Be free with me. Be free with me. Be free. Be free with me. Not looking back. Eyes on the freeway. Bonnie and Clyde. A classic cliche. We're on the run. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights. I'll die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Be free with me. Yeah, let's go. Be free with me. Oh, come on and let's go. Let's be free with me. Yeah, be free. Be free. Be free with me. You came along, couldn't look away. Somehow you turned my life completely upside down. And since you've been gone, there's no peace of mind. My foolish heart and healing thought I would be fine. No matter where I lay my head. Another time, another bed. No matter what I do. I'm still gonna be dreaming of you. No matter who I try to love. It's always you I'm thinking of. No matter what I do. I'm still gonna be dreaming of you. You're silhouettes dancing on the wall. I try to close my eyes but then I hear you call. Yeah, your perfume that I still can send. But every time I think these scars are about to mend. No matter where I lay my head. Another time, another bed. No matter what I do. I'm still gonna be dreaming of you. No matter who I try to love. It's always you I'm thinking of. No matter what I do. I'm still gonna be dreaming of you. Nobody got the magic touch. How you make my heart rush. Why is that so hard to find? Nothing better than your kiss. Nothing better than your kiss. Something that I can't resist. Can't forget the nice you am I. Oh, no, no. Oh, no, no. Still gonna be dreaming of you. No matter where I lay my head. Another time, another bed. No matter what I do. I'm still gonna be dreaming of you. No matter who I try to love. It's always you I'm thinking of. No matter what I do. I'm still gonna be dreaming of you. No matter who I try to love. No matter who I try to love. I'm still gonna be dreaming of you. No matter who I try to love. I try to love. I try to love. It's 3 AM. You got me waiting for your love. Tchau 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 Oh, yeah, oh, yeah, oh Before I'm too invested I should probably ask you Ask you all my questions Get to know you better Why can you be trusted? Will you take me for granted? Will you lock me down? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 But right next to you now I'm sleeping No realm or reason to lie If this is what love is Then it's worth a while Can't get enough of this Thought of you as mine Meninas, finalizei aqui a limpeza do banheiro Coloquei esse joguinho de tapete Que eu já tenho faz um tempinho Aqui ficou assim Ali eu não mudei nada, ficou do mesmo jeito Aqui desse lado eu deixei Esse vasinho era aqui Aqui não tinha nada Aqui eu deixei sabonete, condicionador E o shampoo de Mikael Que eu tô usando esse daqui nele Comecei a usar agora há pouco e ele tava usando só o da Granado Mas Tô testando esse pra ver se ele vai se dar Se começar de novo A ficar irritadinho a cabeça dele Aí eu vou voltar pra o O neutro Aquele neutro amarelinho Que é o glicerinado E coloquei as toalhas, troquei As toalhas de banho Quando eu deixei ali a beira de Mikael Tá ficando ali agora É porque eu tô dando banho nele aqui no banheiro Gente, não tem condições nenhuma De dar banho nele mais na mesa Ou em algum outro canto Dentro de casa Porque ele molha tudo Tudo Bate mão, bate pé Então até eu Vou dar banho nele Acabo que eu tomando banho junto com ele Porque eu fico toda molhada Então já deixei ali No cantinho E os sabonetes, né? E shampoo, essas coisinhas dele Já deixei aqui Porque fica até mais fácil Só não fica aqui a toalha dele A toalha dele fica em outro canto Mas a banheira eu deixei aqui Teve uma lindona Que fez assim Porque assim eu deixava aqui na cozinha Ela fez assim Porque você não deixa a banheira do Mikael no banheiro Ela até me indicou Colocar um preguinho na parede E colocar na parede Mas gente, esse cimento aqui é tão duro Tão duro Que só com a furadeira Pra colocar um parafuso O prego Só se for aquele prego mais grossinho Eu não tenho Só tenho o mais fininho Já tentei colocar o preguinho Mas não vai Porque o cimento tá forte Aí enverga O preguinho Mas por enquanto Eu vou deixar ela aí num cantinho Tá? Ela fica distante A gente toma banho aqui E sempre quando eu vou dar banho nele Eu passo Lavo ela Passo uma Água nela Né? Então aqui ficou assim Eu não coloquei nenhum vazinho Vai ficar assim por enquanto E é isso, gente Ficou assim Lindonas Vim finalizar o vídeo por aqui Não finalizei antes até a noite Porque descarregou o celular Então meninas Vim ali pegar a Micaela Que Micaela tava aqui na casa da vizinha Com a Eliude Vou finalizar o vídeo de hoje por aqui Espero que vocês tenham gostado Acompanhar mais um vídeo Tá? Que eu tenha se motivado aí Um beijão pra vocês Fiquem com Deus Até amanhã Se assim Deus nos permitir Tá bom? Deixa muito like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho das notificações Finalizei Né? Assim Faz um pouco tempo que eu finalizei Mas também tá tudo organizadinho Tudo No seu devido lugar Né? Então Um beijão E até amanhã Tchau Tchau